Para começar, eu vou dar boa tarde a todos os nossos ouvintes, me apresentar, meu nome é Adila, atualmente eu sou estudante do quarto período de odontologia aqui da Universidade Federal de Ceará, e hoje eu vou acompanhar com vocês a palestra do doutor Luiz Roberto. Antes de começar, eu quero compartilhar com vocês que hoje é o primeiro dia da nossa jornada, e que eu estou muito feliz por estar realizando esse evento, que foi pensado e trabalhado para que seja muito enriquecedor para todos os que estão nos ouvindo, tanto agora quanto posteriormente, já que isso vai ficar gravado. Bom, para começar, eu vou apresentar para vocês o palestrante da noite, que é o doutor Luiz Roberto de Oliveira, ele é médico graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Ceará, é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, com residência no Instituto Nacional de Câncer, e especialização pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é especialista em educação para as profissões de saúde, área de conhecimento multidisciplinar pela Universidade Federal de Ceará, programa FAIMER 2019, e especialista em informática e saúde pela Unifesp, é mestre e doutor em medicina pela Universidade Federal Combinense e pela Universidade Estadual Paulista, respectivamente. É professor associado do Departamento de Cirurgia da UFC, é coordenador do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Ceará, o NUTEDS, FAMED UFC, coordena o Núcleo Técnico-Científico do Programa Nacional Telesaúde Brasil-REDES e da Universidade Aberta do SUS, o UNASUS, do Ministério da Saúde do Ceará. É editor-chefe da Revista de Saúde Digital e Tecnologias Educacionais, a REGIT, é autor da proposta de criação da Política Institucional de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde Digital, e nomeado seu primeiro coordenador executivo. Deixa eu abrir aqui de novo. Bom, o doutor Luiz vai dar a palestra sobre noções básicas de podcast, e antes dele começar, eu só queria dizer que seja muito proveitoso para todos os nossos ouvintes, que qualquer pergunta pode ser enviada para o chat, que vai ser respondido ou no próprio chat, ou vai ser selecionada para ser respondido pelo próprio doutor Luiz no final da palestra, e qualquer comunicação pode ser feita pelo Instagram da nossa liga, que é a digiliga, arroba digiliga no Instagram, ou pelo nosso e-mail. E também avisar que a palma de frequência vai ser passada posteriormente. Junto com uma palavra-chave que eu vou dizer mais para o final. Doutor Luiz, eu passo a palavra para o senhor, para você começar a palestra. Ok, muito obrigado. É uma coisa muito boa ver todos vocês aqui, e por que é que eu vou falar para vocês sobre noções básicas de podcast. Bom, em primeiro lugar, porque com o advento dessa ferramenta da web, nós podemos antever muitas possíveis utilizações para ações educacionais, apoiando o ensino presencial, apoiando o ensino à distância, de tal forma que, se nós conseguíssemos disseminar mais o uso do podcast, provavelmente nós teríamos efeitos multiplicadores em termos de aprendizagem. Hoje eu comentei isso com um aluno que estava anotando muitas coisas no caderno e tudo e tal, e eu digo, você já pensou em transformar essas anotações aí do seu caderno em podcast? Aí ele ficou assim e disse, não. Eu digo, pois é, olha, o seu caderno aí, você está cheio de anotações, quando você mudar de semestre, muito provavelmente você vai deixar uma parte desse caderno de lado, ou vai arranjar outro caderno, ou vai juntar uma série de outras anotações, de outras disciplinas, de outros contextos dentro desse caderno. Daqui a pouco tem uma quantidade enorme de coisa aí, que se você pegasse as suas anotações e organizasse, fizesse um roteiro direitinho, transformasse isso em arquivos de áudio, você teria uma produtividade muito grande com isso, você poderia levar com facilidade para diversos locais, você poderia compartilhar isso com seus amigos, enfim, você poderia dar, inclusive, um destino a isso, e inclusive uma possibilidade de você guardar isso de forma muito melhor do que simplesmente nesse suporte de papel que você está usando, porque daqui a pouco o caderno se pede, o caderno fica velho, o caderno é amarelo às páginas, enfim, você poderia transformar isso em um arquivo e tivesse um atingimento até maior do que o que ele vai ficar, se ficar restrito aí apenas às anotações do seu caderno. E ele refletiu um pouco e disse, é, eu vou pensar nisso, enfim, o que a gente percebe é que cada vez mais os podcasts estão sendo utilizados com finalidades educacionais em umas áreas mais e outras áreas menos, muita experiência mostrando como isso hoje é importante, por exemplo, o ensino de línguas, tem aplicações desde o jardim da infância até o ensino superior, mas a gente nota que na área da saúde a gente ainda usa muito pouco convencer os professores a fazerem podcasts e aqui no Nutedes nós fizemos uma oficina depois começando a produção de um e-book e continuamos na esperança de que um dia alguém se desperte, a gente convida um colega aqui, convida outro lá e ele termina não se entusiasmando muito, mas enfim, surgiu a oportunidade de a gente conversar isso com você nessa jornada, né? E eu quero falar as coisas mais básicas, né? Porque um dos macetes importantes para quem quer aprender a fazer podcast e entrar nessa área é simplesmente iniciar começando a ouvir muito podcast e para isso é preciso ter um roteiro, né? Eu consultei vários livros, várias coisas, vários manuais que fui encontrando ao longo do tempo, mas assim, basicamente, né? O podcast é um arquivo de áudio no formato MP3, né? Pode ser feito em outros formatos, sim, mas como o formato de áudio MP3 é um formato que ele permite você reduzir o tamanho do arquivo sem perder muita qualidade do som, então, preferencialmente, você utiliza o formato MP3 para facilitar transmitir, facilitar armazenar, facilitar mover isso, né? E dizem em quase todos os locais que você procura alguma informação que a palavra podcast surgiu a partir de duas outras palavras. A hipótese, que é o tocadorzinho, né? Que foi lançado pela Apple, que fez um sucesso danado, né? Tocadorzinho de MP3, tocadorzinho de música, você ia fazer a sua caminhada e botava seus fones de ouvido e levava aquele tocadorzinho pequeno que não tinha muito volume e você ali botava suas músicas e enquanto você caminhava você ouvia suas músicas e tal. Bom, com o passar do tempo, né? E sim, a outra palavra foi a palavra broadcasting, né? Que significa radiofonia, né? Transmissão por radiofonia, né? Então, pegou um pedaço de cada uma dessas palavras e criou-se uma nova palavra que é o podcast, né? Com o tempo, foram começando a surgir variações do podcast e incluindo também vídeo, né? O formato MP4, que é o formato de vídeo semelhante ao... a ideia do formato MP3, que é poder fazer compressão para diminuir o tamanho do arquivo sem perder a qualidade. Isso gerou uma quantidade enorme de novas denominações, Screencast, Vodocast e Enhanced Podcast criando, inclusive, a possibilidade de fazer uma classificação, a taxonomia baseada em alguns tipos de critérios, né? Dizem que tudo isso aconteceu a partir de 2004, quando esses dois pesquisadores, o Adam Curry e o Dave Wiener tiveram a ideia de veicular arquivos de áudio MP3 pela internet, dando às pessoas, como é muito característico da web, o direito de venderem os seus próprios produtos, as suas próprias ideias e não serem consumidores passivos, né? que é a grande ideia e grande possibilidade que a web torce, né? No início da internet, na web, a maioria das pessoas eram consumidores de materiais que estavam na internet. Com a web, surgiu a possibilidade de você ser também um produtor de material, né? Com essas vantagens que eu já comentei, né? a possibilidade de ocupar um pequeno espaço é uma das maiores, porque isso dá uma grande portabilidade, né? Bom, e até hoje a gente sabe que numa apresentação é muito importante que o aspecto visual da apresentação esteja bem organizado, não esteja poluído, não tenha muitas palavras, que haja um bom balanço entre figuras e palavras, mas numa transmissão como essa que a gente está fazendo, se toda a parte visual estiver um pouco deficiente, mas a parte auditiva estiver normal, você consegue que as pessoas consigam entender a mensagem que você quer transmitir. Ou seja, não é pensar no podcast como um arquivo de áudio, lembrando que a oralidade que ele permite, ela pode ser acompanhada de outras ferramentas, mas sempre a ferramenta responsável pela parte do áudio, ela será mais importante, porque por outro lado, se você for ouvir uma apresentação que a parte visual esteja muito boa, mas o áudio esteja complicado, falhando, isso vai prejudicar a apresentação e a compreensão, está certo? Muito mais do que o contrário, né? Então, sempre que você pensar em podcast, pense que o que precisa estar absolutamente perfeito realmente é a parte alta, né? E essa capinha aí, Noções Básicas de Podcast, é a capa do nosso e-book que nós estamos fazendo, começando a fazer uma revisão final para lançar esse e-book e entregar isso aos participantes que estejam interessados em entrar nesse mundo do podcast, né? seja o podcast puro, seja os podcasts aumentados, empoderados, os enhanced podcasts, os podcasts, os screencasts. Screencasts é quando você faz um tipo de produto visual, um tipo de apresentação na qual você grava a tela do seu computador, né? Isso ficou muito útil e tem sido muito utilizado quando você quer criar tutoriais a respeito de um determinado programa que você quer explicar como é que funciona, né? Aplicações em diversas áreas e na área da saúde, como eu já comentei, volto a comentar e volto a enfatizar, nós deveríamos utilizar muito mais, muito mais em diversos, em diversas combinações de possibilidades para melhorar, você poderia usar para, por exemplo, apresentar uma aula que vai ser ministrada no tipo de apresentação que hoje está muito comum, que é a sala de aula invertida, no tipo de esquema, padrão, que está muito comum, que é a sala de aula invertida. Você pode utilizar isso para fazer uma revisão de uma determinada matéria, você pode pegar, por exemplo, as questões dos seus alunos e responder isso através de pequenos podcasts, né? e baseado na diversidade de nomes e também no tipo, no estilo, na finalidade, na autoria, na duração, né? Em geral, recomenda-se que esses podcasts não sejam podcasts muito longos, porque a partir de 15 minutos, 10, 12, no máximo 15 minutos, as pessoas já começam a dispersar e fica muito, muito difícil que você consiga prender a atenção de alguém com um arquivo de áudio isolado ou mesmo com um arquivo de vídeo e áudio, um podcast do tipo podcast, um screencast se você ultrapassa esse tempo. Então, o ideal é que você fique no entremeio, no moderado e divida o seu podcast em diversos capítulos, diversos episódios, né? Então, você pode ter podcasts que são expositivos e informativos com a participação de uma pessoa só, você pode ter podcasts que são instrutivos para dar orientações, você pode ter podcasts que são no formato de uma entrevista com uma pessoa entrevistando outra e isso hoje, inclusive, é muito comum com alguns tipos de plataformas que permitem que você, à distância, possa entrevistar outra pessoa e ambos podem fazer um trabalho muito interessante criando um podcast ou um videocast que depois pode ser armazenado em diversas plataformas que cada vez mais aparecem plataformas para hospedagem desse tipo de arquivo, desse tipo de material, né? Você pode ter interesses em atender um público acadêmico, um público jornalístico, um público musical, um público político e você pode, com isso, motivar a aprendizagem, pode informar, pode se tornar uma autoridade em determinado trecho, determinado assunto, determinado aspecto do conhecimento, ou seja, o mundo hoje, o mundo do podcast é um mundo muito variado, né? Quando você pensar em fazer um podcast, lembre que a parte inicial é o planejamento do podcast. É interessante ver isso porque tem pessoas que têm mais facilidade de falar, de se comunicar, etc., e acham que é só pegar, baixar um aplicativo do seu celular e sair falando e gravando, etc., e tudo. Bom, é possível, né? Mas, na maioria das vezes, se você quer fazer uma coisa que tenha sentido e faça diferença para quem vai utilizar o seu tempo ouvindo o que você tem a dizer, o mais importante é que você faça um planejamento. Vamos detalhar um pouquinho sobre isso. A parte de gravação geralmente é uma parte mais técnica e ela hoje está cada vez mais facilitada por causa da diversidade de ferramentas que você encontra para fazer essas gravações, as edições, inclusive fazer já a publicação, a distribuição, está certo? Mas, fundamentalmente, é pensar no planejamento. O que é que implica você planejar o seu podcast? Primeira coisa que você tem que pensar no título que você vai dar ao seu podcast, porque esse título ele precisa transmitir já uma mensagem, uma ideia de o que é que você está querendo transmitir a respeito do seu podcast. Você escolher um nome que não faça muito sentido ou que seja muito amplo ou que não transmita muita identificação para o paciente ou paciente, desculpa, a identificação para o possível usuário da sua ideia não vai causar impacto e aí você tem que lembrar que o mundo do podcast hoje é um mundo tão cheio de pessoas, um mundo tão cheio de gente, tão cheio de propostas, tão cheio de ofertas que se você não tiver cuidado com a escolha do seu título, então recomendam aí os manuais que você quando quiser lançar seu podcast, você atente para essas duas partes iniciais. primeiro é o título você pode inclusive escolher mais de um título escolher dois, três títulos para ver qual é o que depois você realmente se define como o definitivo para você ficar atento ao impacto que esse título vai causar é importante você definir o seu tema qual é a área que você vai falar do seu podcast porque se você for fazer um podcast sobre cinema você vai ter que pensar em seguida em definir seu público-alvo e você vai fazer um podcast sobre música clássica você depois tem que pensar qual é o seu público-alvo para direcionar porque não adianta você fazer um podcast sobre música clássica e direcionar isso para pessoas que gostam de rock ou que gostam de samba ou que gostam de forró porque muito provavelmente essas pessoas não vão se interessar pelo tema que você definiu então essas coisas todas você escolheu o título definiu o tema definiu o público-alvo os manuais e os expertos em podcasts falam muito que definiu o público-alvo eles usam uma expressão que significa você definir a sua persona quem é a sua persona quem é a pessoa que você imagina que vai ser o consumidor do seu trabalho e finalmente você deve construir a sua pauta ou seja o roteiro do seu podcast vou dar um exemplo aqui bem simples nós começamos uma época fazendo aqui uns podcasts e a gente fazia podcast tipo entrevista quem ia entrevistar a pessoa não necessariamente sabia ou entendia daquele assunto da entrevista e aí o que a gente fazia pedia ao futuro entrevistado quando ele aceitava o convite para participar do podcast tipo entrevista que ele fizesse um roteiro com dez perguntas ele mesmo respondesse as perguntas passasse isso para o jornalista que trabalhava conosco que ia fazer a entrevista e o jornalista quando ia fazer a entrevista já tinha lido as perguntas e as respostas tinha até pesquisado um pouco sobre aquele tema na internet e ele sabia então o que é que ele ia perguntar e porque fazia sentido aquela pergunta quando isso acontecia você percebia que havia uma certa naturalidade do entrevistador ao fazer as perguntas do entrevistado e às vezes até complementava explorava um pouco algum aspecto paralelo daquela pergunta né então esse questionário com as respostas era o roteiro significa dizer que para cada tipo de entrevista de podcast que você vai fazer você pode ter um modelo ou um padrão de roteiro se é um podcast tipo entrevista você evidentemente que vai utilizar esse questionário com perguntas e respostas dentro do tempo que você acha que pode utilizar né agora se você vai fazer um podcast do tipo declaração do tipo exposição que é só uma pessoa ela sozinha expondo aquilo o roteiro já será um pouco mais diferente você não vai ficar sozinho lendo um questionário e respondendo você mesmo as perguntas né isso é para exemplificar né outros itens de importância no planejamento né sempre dê informações gerais a respeito do seu público alvo da intenção do seu podcast da finalidade do seu podcast se você vai fazer podcast que são divididos em episódios identifique o episódio e dê a cada episódio um título ou um subtítulo específico específico né se o podcast vai ser realizado com mais de uma pessoa é importante que você identifique todos os participantes assim em 30 segundos um minuto no máximo leia um pouco explicando quem é aquele participante para saber porque que aquele participante está ali sendo entrevistado não adianta você fazer um podcast sobre um determinado assunto e a pessoa que vai participar não é reconhecida não é reconhecida está compreendendo a respeito disso né muito bom os moderadores precisam ser treinados né e os moderadores devem se apresentar também tá certo muito cuidado com o ambiente de gravação né e novamente atenção ao roteiro do conteúdo porque se você sair do roteiro durante um podcast você simplesmente pode tornar o podcast simplesmente intragável inaudível depois sem que ninguém consiga poxa podcast estava prometendo isso 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 e eu vim aqui falar sobre isso e de repente a pessoa saiu completamente do contexto que estava previsto né não tem não tem absolutamente condição de fazer alguma coisa que seja produtiva desse jeito tá certo ambiente de gravação por exemplo você vai gravar uma entrevista em um local que não é um estúdio tenha cuidado se você vai participar da gravação de um podcast ou de um videocast que você vai entrevistar uma pessoa à distância tenha cuidado porque eu já tive as experiências assim a pessoa que foi fazer a entrevista criava um cachorro em casa não tinha com quem deixar o cachorrinho achou que podia deixar ele dentro da sala e durante a entrevista o cachorrinho ficou latindo e participando da entrevista à distância e não adianta você publicar um podcast que está cheio do latido de cachorro né são coisas mínimas para a gente prestar atenção né veja aí a parte visual do podcast é interessante faz parte do seu planejamento criar uma capa do seu podcast uma identidade visual do seu podcast visitem por exemplo esse site que está aí guiacorporativo.com.br e lá tem muito material interessante inclusive mostrando como é que você cria está compreendendo a capa de um podcast que você hoje tem várias ferramentas que podem ser utilizadas sem precisar que você tenha um nível de desempenho de conhecimento de utilizar essas ferramentas de produção de materiais visuais né pode com facilidade você criar isso né veja uma outra coisa muito interessante é que você encontra muito material na internet muito material disponível para que você possa aprender como é que faz um podcast veja esse evento aí foi de 26 a 30 de abril de 2021 e esse evento está no youtube com umas sacadas com umas informações com uns comentários está compreendendo extremamente úteis extremamente válidos inclusive utilizando uma ferramenta que é o StreamYard né que hoje é um é uma ferramenta muito utilizada está compreendendo o StreamYard para você fazer podcast hospedar podcast fazer transmissões fazer é uma ferramenta para você para você utilizar para fazer comunicações abrir salas de vídeo está compreendendo abrir salas de web conferência né a gravação e a edição basicamente ela implica em você fazer duas coisas fazer esse processo né empregando software e entre todos os softwares existentes um que é muito famoso é o Audacity né já vi isso ser produzido como Audacity 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 e etc bom vamos discutir a pronúncia da palavra né ele é um software free gratuito que permite você fazer gravação e edição de áudio inserir vinhetas fazer modificações melhorar a qualidade do som enfim é um software bem completo e você pode baixar e uma das vantagens é que ele além de ser gratuito ele existe para diversas plataformas você pode baixar se o seu computador for um computador PC tem versões para todas as 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 versões do 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 Windows você pode baixar se o seu computador for um computador que utiliza o Windows tem versão também para o Macintosh tem versão para as apresentações as 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 versões do 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 software do software livre esqueci agora o nome desculpem ou seja ele é multiplataforma tem uma versão para cada um ou você pode fazer utilizando endereços específicos ferramentas específicas por exemplo o Ancore que é do Spotify e tem uma versão do Ancore que você pode baixar no seu no seu no seu no seu seu celular e fazer apresentação e fazer a gravação através do do próprio celular facilita muito para quem trabalha por exemplo com jornalismo e precisa entrevistar pessoas em diversos locais ou encontra uma pessoa para entrevistar ali aproveita e não vai fazer isso ali eu estava querendo dizer que o Audácio tem versão também para Linux era isso essa palavra que veio na hora e você pode usar o Ancore e tem diversos outros o Skype o StreamYard se você quiser entrevistar uma pessoa a distância você pode fazer abrir uma sala pelo Skype uma sala pelo StreamYard e você pode fazer coisas mistas você pode fazer uma gravação de som através do Skype através do StreamYard e depois levar esse som para o Audacity ou fazer uma gravação com seu celular e levar depois isso para o Audacity e dar uma melhorada no som na qualidade do som ou seja isso hoje está muito diversificado bom isso aí é a tela inicial quando você abre o Audacity Audacity e você vê que tem diversos tipos de botões para você começar a gravar para você encerrar para você voltar a ouvir diversos locais aqui que você pode fazer alterações e melhorias selecionar os canais de onde você vai gravar ele começa assim com essa telinha aberta aqui já aqui é uma tela do Audacity do Audacity mostrando um áudio que foi gravado que você depois pode selecionar esse áudio todo aí tem uma série de efeitos que você pode colocar tem coisas que você pode fazer ou seja é um software cheio de possibilidades etc e tudo o mais interessante é que quando você quer transformar esse áudio que ele grava num formato próprio para um formato MP3 ele não faz isso mas lhe dá a oportunidade de você baixar um plugin para que você possa fazer e por que é que isso ocorre ocorre pelo seguinte é porque com o Audacity você pode também gravar pode gravar sons e tirar esse som de algum local que vende som você pode pegar um DVD um CD um DVD e tirar o som e se você transformar em MP3 sem pagar os royalties necessários e tudo a pessoa pode penalizar então ele para não se complicar e dizendo que está ajudando a pirataria ele diz bom tem um plugin que pode fazer isso o nosso formato é um formato próprio independente mas se você quiser transformar isso para qualquer outro formato de áudio é só você baixar um plugin aí você está fazendo isso não sou eu nem as pessoas que criam e mantêm o Audacity que são responsáveis se alguém quiser o uso dele para fazer pirataria mas enfim é possível você pegar qualquer tipo de áudio gravar através do Audacity e depois transformar isso para qualquer outro tipo de áudio o Windows Media Audio que é um arquivo muito bom mas não tem compressão ocupa muito espaço o próprio MP3 ODI e etc diversos outros né meus amigos na hora que você for publicar e distribuir todos esses espaços anteriores precisam estar bem dominados você precisa portanto antes de publicar e distribuir você precisa estar bem ciente do que é que você tem que fazer para planejar fazer seu roteiro definir sua capa você saber como gravar saber como editar saber como produzir o seu podcast e aí o conselho que é a maioria dos 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 manuais e dos expertos que dão curso sobre isso dizem é assim olha o problema aqui não é você encontrar qual é o melhor local para você colocar o seu podcast qual é a melhor ferramenta para você fazer seu podcast que é tanta ferramenta que você vai em determinado momento você vai dominar uma e vai dizer que aquela que é melhor que você se adapta né agora tem uma coisa que é importante é você escutar 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 porque você vai ver que olha tem podcast aqui eu tirei fiz essa montagem aqui a partir do site do futura.org que tem uma variedade imensa de podcast lá e aí você pode ir lá no futuro tá compreendendo e começar a escutar podcast de todo tipo até que você vai dizer poxa olha é o podcast que mais se assimila a ideia que eu estou tendo é esse aqui que é um podcast ligado a negócio ah não não peraí esse aqui é um podcast que é mais ligado a conselhos sobre o que eu vou fazer da minha vida por onde é que eu vou ah não eu quero um podcast para ajudar pessoas que estão precisando aprender em um determinado local determinado assunto etc e tudo olha esse modelo aqui é um modelo bem interessante eu posso aplicar esse modelo o chão de escola tem um modelo interessante eu vou fazer algo parecido e aí depois de muito escutar de ver vários tipos etc e tudo você termina identificando qual é o modelo padrão que você quer e aí você vai dizer olha então o melhor nome para o meu podcast é esse o melhor roteiro que eu vou fazer é esse aqui eu não vou fazer podcast entrevista eu vou fazer um podcast disso assim ou seja é vendo aliás ouvindo 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 e olha aqui a quantidade que tem hoje de opções para quem quer entrar nesse mundo do podcast veja bem vantagens olha esse manualzinho aqui está por 1,99 1,99 cheio de macetezinhos etc e o que ele diz olha com o podcast uma das vantagens é que você tem liberdade de ouvir o que quer onde quer quando quer e como quer estes são apenas alguns dos benefícios de ouvir podcast esse livro eu tenho é um livro de 10 anos atrás de professores e pesquisadores de universidade de portugal e ele diz o que olha veja quando alguém comenta que essa história de podcast vai terminar fazendo com que as pessoas leiam menos pode ser o contrário porque produzir podcast termina levando as pessoas a ler e a escrever para produzir os materiais antes de transformá-los em arquivos de áudio ou arquivo de áudio e vídeo e isso termina fazendo com que as pessoas tenham que ler e escrever mais do que o que fariam se tivesse a pena de ler faz sentido não faz você pensar nisso podcast portanto não vai fazer com que as pessoas entrem numa fase em que vão desistir do hábito da leitura pode ser até o contrário que as pessoas para produzir roteiro etc e tudo essas pessoas tenham que ler mais e escrever mais porque um bom roteiro é aquele bom roteiro que ele foi escrito foi revisto foi visto novamente foi discutido foi aprimorado e isso faz com que as pessoas tenham que ler muito mais do que eu faria se não tivessem que produzir seus roteiros agora tem sentido sem fazer um podcast e não seguir aqueles passo a passo de planejamento etc e tudo que seguramente não vai ter sucesso nenhum está certo isso aqui são algumas referências que eu encontrei e são referências assim que eu acho que você quer começar comece por aí está certo isso é um arquivo pdf que depois pode ser disponibilizado para vocês está certo e eu acho que a gente termina por aqui e eu fico à disposição de vocês aí os meus contatos lro arroba ufc.br e o celular 999811609 muito obrigado e eu fico aqui à disposição de vocês muito boa palestra professor obrigada que foi muito enriquecedora para todos os nossos ouvintes aprender os fundamentos e quais seriam como usar da melhor forma o que pensar quando vai levar esse conteúdo para o seu público-alvo então essa vai ser a nossa palavra-chave de hoje público-alvo logo vai ser soltado o formulário para vocês preencherem e no campo que pede isso vocês vão escrever essa palavra-chave ok e agora professor Luiz apareceram algumas perguntas no chat que eu vou passar para você responder a pergunta 1 do Iago o modelo de podcast tende a apresentar menor retenção quando é extenso o tempo? você podia repetir por favor? claro o modelo de podcast tende a apresentar menor retenção quando é extenso o tempo? se eu entendi ele está querendo saber se o modelo de podcast se for muito extenso tende a ter menor retenção não é isso? isso das pessoas não acompanhar até o final pelo que eu entendi olha é muito possível estar compreendendo que você obtenha melhores resultados se você fizer podcasts que sejam mais curtos um assunto se for muito extenso faz parte do planejamento você dizer eu vou dividir está compreendendo isso aqui em aproximadamente dois, três ou quatro episódios porque realmente com certeza não só vai facilitar que as pessoas tenham possibilidade de ouvir mais vezes está compreendendo e também de repetir a audição do que um podcast que seja muito longo agora existem podcasts que são longos pela própria natureza do podcast aqueles podcasts que você convida quatro, cinco pessoas para produzir um podcast com muitos participantes ele tende geralmente a ser um podcast um pouco maior mas aí assim ele é dirigido a um público alvo que é aquele público alvo que está disposto a uma vez a cada 15 dias tirar um pedaço da manhã um pedaço da tarde para assistir aquilo inteiramente como se fosse uma diversão como você está assistindo como você diz vamos maratonar para assistir esse podcast inteiro depende muito do público alvo agora você vai fazer um podcast você está direcionado por exemplo a estudantes de biologia que estão estudando genética o ideal é que você pegue um tópico disso transforme em 3, 4 episódios pequenos né vai pegar um tema dentro da biologia como divisão celular você já pensou falar sobre divisão celular durante uma hora e meia você acha que todo mundo vai escutar uma hora e meia de uma conversa sobre divisão celular é muito melhor você fazer pequenos podcasts 2, 3 minutos 5 minutos no máximo 10 minutos estourando tudo 12 né porque entre 12 e 15 minutos as pessoas e aí você aprofunda e pode entrar inclusive variar o episódio dizendo assim olha esse episódio vai ter uma parte expositiva e vai ter uma parte perguntas e respostas aí você diz olha estou falando sobre isso assim, 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 assim é indeterminadamente bom mas acontece que algumas pessoas já me fizeram algumas perguntas eu agora vou responder algumas perguntas ou eu vou responder umas perguntas aqui sobre esse tema que foi caíram no vestibular fulano de tal de não sei quanto tal você foi lá pegou as perguntas e respondeu aí você torna uma coisa mais atrativa variando o que você vai fazer dentro do podcast isso consegue muito importante também você utilizar vinheta ou utilizar as vírgulas como eles chamam você começa ali 10, 15 segundos de música aí fala e tal aí faz uma pausa faz uma vírgulazinha com uma música começa de novo e tudo ou seja uma série de variações para você poder mas em geral os podcasts muito demorados eles tendem realmente a ter menos assistência porque cansa né certo professor muito boa explicação desde que não seja cansativo né bom outra pergunta quais os principais imprevistos que ocorrem para quem quer fazer podcasts quais os principais entrevistas isso imprevistos há imprevistos né isso quais os principais imprevistos que ocorrem bom veja há diversos imprevistos né primeira coisa que você deveria pensar é que para você diminuir a imprevisibilidade do que você vai fazer na produção do seu podcast é você ter um bom roteiro não é isso então quando você escreve um roteiro é muito útil por exemplo que você tenha alguém de sua confiança que leia o roteiro e diga rapaz está fazendo sentido né se você tem alguma pessoa que leu o roteiro com você e essa pessoa tem experiência nisso é rapaz está claro que eu escrevi no roteiro né então se você quer diminuir qualquer tipo de imprevisto planeje planeje o seu podcast agora imprevistos eu citei o imprevisto né citei o imprevisto o imprevisto por exemplo é exatamente aquele de você ir gravar um podcast com a pessoa que está à distância né e aí a pessoa que vai gravar o podcast que vai fazer a entrevista etc e tudo não se atenta que ele tem um cachorrinho em casa latidor e passa a entrevista doutorio o cachorro latino isso é uma entrevista né outra imprevista você é e tentar fazer uma entrevista à distância e não perceber que é importante você ter qualidade de conexão porque se não tiver conectividade não adianta você ter uma ferramenta de streaming muito boa se não tem conectividade né é você outro tipo de imprevisto você querer colocar vinhetas e não se preocupar se as músicas que você está usando para fazer as suas vinhetas as suas vidas são músicas que podem ser utilizadas e de repente você está alguém lhe penalizando ou reclamando que você utilizou trechos musicais que não eram livres que você precisa pagar né ter cuidado de não inserir nas coisas que você produz materiais que não sejam materiais livres materiais free né a gente toma muito cuidado aqui no TEDx com isso porque a gente produz muito material para a educação à distância e precisa usar figuras e tal e tem figuras que são passíveis de serem utilizadas porque são livres e tem outras que não são passíveis de serem utilizadas você precisa remunerar isso né então o que me vem à cabeça aqui sim por exemplo é você não dá uma audição anterior antes de publicar está compreendendo para perceber se a qualidade do som realmente está de boa de bom nível né então não é fazer e já colocar na publicação e já disponibilizar e tal tá certo certo isso já tem a ver com a a seguinte pergunta que também foi feita é a pergunta foi há muitos problemas relacionados a direitos autorais com podcasts é veja eu imagino que isso é na proporção do cuidado que você toma com o material que você está utilizando para organizar e embelezar digamos assim o seu podcast né tem que ter cuidado com isso né você não pode assim pegar o material de um determinado podcast que você achou interessante e pegar uma parte daquele material e usar como se fosse eu não pode obviamente que não né e se você quer citar um material de um outro podcast né você cite a fonte veja eu fiz uma montagem aqui nos meus slides né e usei um monte de coisa que está no canal do Futura mas primeiro eu não estou vendendo isso aqui e eu dei né a a citação eu botei a fonte de onde eu tirei tá compreendendo eu fiz uma montagem tirando trechos de lá não botei igualzinho que estava né e realmente eu estou fazendo isso porque o canal Futura merece ser visitado e eu simplesmente falar no canal Futura e mostrar um aspecto visual vai ter um impacto maior agora o que você não pode é fazer um podcast e simplesmente fazer de conta que não existe é necessidade ética inclusive de respeitar o direito autoral existe agora cabe a você pesquisar quando eu tenho dúvida aqui a respeito de um determinado material se ele tem ou não tá livre ou não se eu posso utilizar ou não a primeira coisa que eu faço é conversar aqui com as meninas né do design instrucional porque elas são muito experts nessa área né você não pode aí ignorar que existe um negócio chamado né direito autoral né certo tem muito cuidado com esse quesito tem cuidado claro é mais uma pergunta isso no caso do podcast deveria ser utilizado em sala de aula como uma forma de auxiliar o aluno no resumo antes de provas ou até mesmo antes ou depois das aulas agora como os professores poderiam produzir os podcasts é veja a primeira resposta é absolutamente sim nós deveríamos usar mais podcast em diversas combinações você imagine que na grande maioria das vezes os alunos quando entram na sala de aula para assistir a aula de um semestre novo eles não sabem quem são os professores não conhecem os professores não sabem o nome dos professores na maioria das vezes receberam apenas um roteiro em que está lá o nome da aula e o nome do professor ele não conhece nada daquele assunto porque se ele conhecesse não precisava assistir aquela aula e nem conhece o nome do professor porque às vezes é o professor que ele vai ver na primeira vez na vida né você imaginou que a gente poderia utilizar o podcast com uma introdução ao tema um podcast com formato de podcast quer dizer que fosse vídeo e áudio em que o professor se apresentasse olha eu sou professor fulano de tal eu trabalho com isso vou dar uma aula de tal para vocês assim assim sobre isso 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 os tops que eu vou abordar são esses assim 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 olha eu vou passar para vocês aqui uma pequena bibliografia alguns materiais que vocês podem ler antes de assistir a aula você imaginou como essa aula presencial seria muito mais produtiva porque o aluno já chega com referenciais a respeito do que vai ser visto isso é o que é chamada aula invertida né sala de aula invertida você vai fazer um momento de exposição e depois você pode inclusive fazer a aula o momento presencial para um momento de discussão de melhoria da aprendizagem outra possibilidade o que acontece hoje ainda na maioria das vezes como parece até que é o mesmo esquema que começou quando se começou a ensinar medicina a não sei quantos mil anos atrás na véspera da prova ou na véspera de duas provas o aluno passa dois três dias sem dormir decorando um monte de coisa para poder colocar isso resulta em aprendizagem não não resulta né o que você acha de um aluno que assiste uma aula oito horas da manhã aí assiste uma aula logo depois às dez aí na hora do almoço ele vai participar de uma liga aí quando ele sai da liga tem uma aula às duas horas da tarde e depois tem uma aula às quatro horas da tarde até às seis e acha que seis horas da tarde quando ele sai da última aula ele se lembra de algum acordo direito que ele viu na aula de oito horas da manhã lembra não é bem difícil né memória humana não cabe tanta informação assim e a gente continua fazendo isso do mesmo jeito já pensou se tivesse um podcast que ele pudesse fazer o esquema da repetição espaçada que ele pudesse dizer poxa olha eu vi essa aula de manhã e o professor depois mandou o áudio da aula ou mandou um áudio falando os tópicos principais da aula e eu vou poder hoje em casa depois que eu jantar e tudo antes de dormir eu escuto novamente aquilo e digo ah rapaz a aula foi isso 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 e tal quando ele chegasse próximo agora parece até que os cursos superiores são cursos em que você faz assim uma maratona para saber quem tem a melhor memória né é vamos testar aqui para ver quem é que tem a melhor memória então não tenha dúvida que você utilizar a ferramenta de podcast poderia ser extremamente útil para melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem certo agora porque que os professores não se interessam em fazer isso aí a gente precisaria fazer um trabalho muito grande porque sabe é preciso haver se a instituição está estimulando isso o professor se sente devidamente recompensado por fazer esse esforço o professor vê isso como uma carga a mais de trabalho e ele não vai receber nenhuma nenhum sequer um agradecimento por esse esforço que ele vai fazer quais são as dificuldades que ele vai enfrentar né então assim o que a gente faz para motivar os professores a aderirem a isso né eu confesso a você que essas alturas com os cabelos brancos que eu tenho ainda não tem essa resposta mas também não é por isso que a gente vai desistir né será que se os alunos se envolvessem dizendo pessoal aquela sua aula foi muito boa e tudo por que a gente não produz um podcast daquela sua aula é de certo e tudo e tal será que isso poderia ser uma uma condição não sei bom depois das perguntas respondidas foi separado também alguns comentários e elogios que o pessoal foi dizendo no chat e agora eu vou ler aqui para o senhor Douglas disse que o evento é muito bom por ser um evento gratuito também que ajuda a disseminar os conhecimentos de forma gratuita a Ingrid disse tema muito importante na atualidade vemos que a disseminação de conhecimento se renova cada vez mais o podcast ganha cada vez mais espaço Miris Lane Vasconcelos comentou muito bom Rosana também disse muito bom e Douglas disse também bom demais a última pergunta só para ressaltar foi feita por Miris Lane e as duas anteriores foi feita por Douglas me disseram que o pessoal está pedindo para repetir a palavra-chave a palavra-chave é público-alvo vocês podem colocar no formulário bom é isso o professor tem mais alguma coisa a falar se vocês tiverem algum comentário se você quiser os ouvintes quiserem marcar a gente nas redes sociais seguir o nosso Instagram arroba digiliga podem seguir para acompanhar também os próximos dias do evento temos mais dois dias e ainda hoje ainda temos também logo logo a abertura com representantes da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Federal do Piauí e também logo mais temos a palestra uma palestra muito importante com o professor doutor Renato Sabatini espero que todos vocês continuem aqui conosco muito bem eu também quero agradecer quero sinceramente agradecer a presença de todos vocês chegamos aqui até 34 pessoas participando levamos aí desde que começamos cerca de mais ou menos 50 minutos portanto eu acho que ficou dentro do que se esperava tentar ouvir falar aqui de podcast e falar tanto que é necessário a gente ter cuidado com o tempo e chegar aqui e levar uma hora e meia falando de podcast com vocês era assim era até essa introdução mesmo e Maria Adila olha meus parabéns uma das finalidades do trabalho aqui da Liga de Saúde Digital é dar oportunidade a vocês exercerem a função de modeladores de apresentadores de organizadores porque isso cada vez mais vai ser o dia a dia dos eventos educacionais e científicos no mundo todo né então você se saiu muito bem a sua moderação foi perfeita e eu tenho muito orgulho que você seja uma das nossas bolsistas viu obrigado professor também agradeço a presença de todos os nossos ouvintes e da oportunidade dada pelo professor Luiz pelo no PES por estar apresentando a jornada para vocês hoje ok agradecer aí o pessoal que está no controle Clayson e professora Mônica estava aqui também professora Mônica entrou direto no link professora Mônica gostaria de dizer alguma coisa professora se estiver nos ouvindo está nos ouvindo sim ela está com o microfone desligado professora Mônica é a coordenadora do curso de medicina pronto estava eu aqui boa noite eu estava me preparando para entrar às 19 horas mas eu estou aqui presente né muito bom professora seja bem vinda gostaria de lhe dar os parabéns professor e a equipe que está organizando a jornada assim eu tenho acompanhado a sua trajetória nessa nessa jornada de saúde digital e assim uma trajetória de sucesso de muito trabalho né e assim que a gente tem visto o seu desempenho nessa área da na faculdade de medicina e nas os outros os outros cursos e finalmente agora com a aprovação da da saúde digital como parte obrigatória dos das disciplinas do curso de medicina né então assim de uma certa forma foi um legado da pandemia né esse estímulo para que a saúde digital se mostrasse na importância que tinha embora oficialmente ainda não tivesse alcançado esse lugar de autorização entre aspas né pelo conselho federal de medicina pelos conselhos regionais de medicina e pela própria faculdade de medicina para esse para esse campo de saber e campo de atividade que alcançou depois dessa necessidade premente que a gente teve de manter as atividades com mais segurança mas com segurança também para o paciente nas atividades que são desenvolvidas né então assim parabéns professor Luiz Roberto parabéns a equipe né da terceira jornada e assim desejando muito sucesso para todos vocês muito obrigado pela oportunidade de nada professor muito obrigado a senhora e também o seu empenho o seu apoio para que a gente possa dizer olha agora a faculdade de medicina da universidade federal do ceará aprovou a senhora fez parte disso né nos ajudou muito o professor João Macedo o professor Ajax né o professor todos eles ajudaram bastante né e o professor Alberto né para que a gente possa dizer olha nossa faculdade de medicina é mais uma faculdade de medicina dentre as poucas e raras no Brasil que vai ter a disciplina de introdução à saúde digital como uma matéria obrigatória para que os nossos alunos nossos egressos possam entrar no mercado de trabalho entendendo já o que é que esse mercado de trabalho está exigindo como competência para trabalhar no mundo digital né muito obrigado professora pela sua participação e daqui a pouquinho nós temos a nossa abertura né ok ok professor um abraço grande foi isso acho que você pode encerrar e daqui a pouco a gente isso vai ser disponibilizado depois para vocês e vai ficar cargo dos alunos da Liga fazer a divulgação a entrega desse material o PDF e a palestra vai para o nosso canal do YouTube muito obrigado boa noite a todos até daqui a pouco na abertura boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando agora nesse momento é é